Quando Lisboa anoitece Como o veleiro sem velas A alfama toda aparece Uma casa sem janelas Aonde o povo arrefece É numa água furtada Num espaço roubado à água Que a alfama fica fechada Em quatro paredes d'água Quatro paredes de pranto Quatro muros de ansiedade Que à noite fazem o canto Que se acende na cidade Fechada em seu desencanto A alfama cheira à saudade A alfama não cheira à fado Cheira à povo e à solidão Cheira à silêncio magoado Sabe a tristeza com o pão A alfama não cheira à fado Mas não tem outra canção A alfama não cheira à fado Mas não tem outra canção A alfama não cheira à fado A alfama não cheira à fado